Outra pergunta boa aqui pessoal da Rosa, mas como repatriar esse dinheiro em caso do falecimento do investidor, porque no vídeo eu falo sobre as possibilidades do estrangeiro investir nos Estados Unidos, que as pessoas não sabem, e eu sempre digo dos riscos de se investir nos Estados Unidos através de instituições brasileiras que dizem que investem, vocês não estão investindo nos Estados Unidos, vocês estão investindo em instituições brasileiras que dizem que põe o dinheiro nos Estados Unidos, e sabe se lá se põe, parou por aí, não vou entrar nesses detalhes, mas se você quer investir nos Estados Unidos, invista em uma instituição americana debaixo das legislações americanas, então eu tenho falado muito sobre o plano indexado americano, indexado pela Bolsa de Valores americana, onde se a Bolsa sobe e o seu dinheiro sobe, e se cai, você não perde nada, olha que maravilha, isso fica dentro de um pacote de um seguro, onde você automaticamente tem um seguro de vida, e, e, um seguro de, o seguro de morte, eles chamam de seguro de vida, mas você tem o seguro de morte, mas o seguro de vida para você, o que é isso, chama-se benefício em vida, se você tem uma doença grave, precisa parar de trabalhar, ou fica inválido, quem recebe o prêmio é você, existe um percentual desse prêmio, principalmente para quem é estrangeiro, mas existe essa cobertura e ela sempre muito relevante para te ajudar numa situação dessa. Então, quando a Rosa aqui me pergunta, mas como repatriar esse dinheiro em caso do falecimento do investidor, veja bem Rosa, essas, os Estados Unidos tem 900 seguradoras, eu gosto de, eu já estava para fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas funciona da seguinte maneira, existe o sistema bancário, existe o sistema de seguradoras, a legislação americana exige que os bancos, qualquer produto de banco, seja qual for, colocou o dinheiro na conta corrente, aplicou em fundos, o governo exige, a legislação americana exige que o banco tenha pelo menos 7% do dinheiro do investidor em caixa, o resto, os 93% restantes, ele vai emprestar para financiamento de casa própria, financiamento automóvel, cartão de crédito, empréstimos pessoais ou empresariais, enfim, o dinheiro não está no banco. Então quando há uma quebradeira como houve em 2008 do Lehman Brothers, todo mundo corre, quer o meu dinheiro e não tem dinheiro, e aí os bancos quebram e as pessoas perdem o seu dinheiro. No caso das seguradoras, que é muito diferente do universo de seguradoras do Brasil, que aí você tem meia dúzia de seguradoras, é que você tem 900 seguradoras, só no caso de bancos, enquanto você tem 5 bancos no Brasil, você tem 14 mil bancos nos Estados Unidos. Na crise de 2008 do Lehman Brothers quebraram 800 desses 14 mil brancos, mas não quebrou nenhuma das 900 seguradoras, por quê? Porque a legislação americana exige que para todo o dinheiro do investidor, o aplicador, a seguradora tenha no mínimo 110% desse dinheiro, por quê? Porque as seguradoras tratam de aposentadoria, previdência privada, seguro de vida a longo prazo, então elas não podem falir, não podem falir, é assim que a estrutura financeira americana pensa. Com isso, as seguradoras que nós trabalhamos, eu hoje sou agente financeiro aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma agência, eu posso, eu me licenciei, eu tenho acesso a todas as seguradoras, então as seguradoras que eu opto por encaminhar, as pessoas que me procuram, todas elas têm mais de 100 anos no mercado, e no caso, mais de 100 anos, tem seguradora com 170 anos no mercado, entre as que eu escolho trabalhar, que eles chamam de Triple Way, AAA, três vezes a letra A é a nota dela de classificação para mostrar que ela é muito sólida, poxa vida, basta dizer 170 anos no mercado, eu costumo dizer que quando ela começou, sequer existia o Estado da Califórnia, quando ela começou, sequer existia a Estátua da Liberdade, então para vocês verem, a solidez de uma empresa dessa, e mais, quando a legislação exige que elas tenham 110% do dinheiro do aplicador, elas têm 4 vezes e meio o dinheiro do aplicador, porque são empresas extremamente ricas, prósperas, empresas sólidas que estão há quase 200 anos no mercado, enfim, então elas são especialistas, entre essas existem algumas que são especialistas no investidor estrangeiro, existem seguradoras que só atendem o americano ou o brasileiro residente, você não precisa ser um cidadão americano, mas você precisa ter residência aqui, ou pagar imposto aqui, ou ter um green card, ou pelo menos uma permissão de trabalho, muitas pessoas que ainda não tem green card, tem a work permission, que é a permissão de trabalho para morar e trabalhar aqui, se você tem isso, você já pode aplicar para essas diversas seguradoras, existem inclusive algumas vantagens a mais e opções a mais do que para o estrangeiro, mas no caso do estrangeiro, quando nós atendemos serviços estrangeiros para aplicarem nos Estados Unidos, elas dão toda essa garantia de repatriar o dinheiro da pessoa, não importa onde ela venha a falecer, inclusive quando a gente faz as aplicações, as seguradoras exigem que a pessoa faça um exame médico, a pessoa não paga nada, mas elas vão mandar alguém na casa da pessoa para colher sangue e fazer um exame de saúde na pessoa, então tudo isso é feito no exterior ou em qualquer lugar do mundo, são seguradores que atendem em mais de cinquenta e tantos países e tem o suporte em todas essas línguas, então a agência que eu montei nos Estados Unidos, que dá suporte, a minha equipe que dá suporte para todas essas pessoas que estão repatriando dinheiro para cá, tem além do suporte da minha agência, tem o suporte das próprias seguradoras que tem atendimento em português. Então a Rosa diz aqui, deve ser complicado, não, não é complicado, é muito simples, porque é tudo formatado para o estrangeiro, inclusive ela diz aqui, imposto dos Estados Unidos bem alto do que no Brasil, isso é um detalhe extremamente importante de você tocar a Rosa, porque tudo que é aplicação em seguradora é livre de imposto de renda dos Estados Unidos, então tá, você tem o dinheiro no Brasil, o dinheiro você já pagou o seu imposto de renda do Brasil, veio para cá, acabou, não tem, é tax free, tax free é livre de imposto, tanto quanto você, quando você traz o dinheiro, quando você saca o dinheiro, quando o beneficiário recebe se o segurado faleceu, não tem imposto e mais, existe uma proteção, uma blindagem contra qualquer tipo de ação na justiça, e os beneficiários são só as pessoas que você decidir escolher, eu costumo dar de exemplo aqui, no caso dos homens, que às vezes o cara aparece com um filho que teve lá na adolescência, em uma escorregada que deu, de repente aparece um filho que ele não tem afinidade nenhuma, e ele não quer dividir o patrimônio com os filhos que ele criou, então esse tipo de aplicação, você define quem são os investidores, desculpa, os beneficiários, tá, por último, se não me engano, os 40% são patrimônio, não, não tem imposto, tá, pessoal, existe uma coisa chamada no Brasil ou nos Estados Unidos, chamada, como se diz, planejamento tributário, planejamento tributário, você já deve ter ouvido falar que rico não paga imposto, só é pobre que paga imposto, por quê? Porque o rico sabe fazer planejamento tributário, então, por exemplo, rico não tem nada, meu pai já dizia isso, rico não tem nada no próprio nome, por quê? Porque quando você pega o dinheiro para você, ah, eu quero o meu dinheiro, eu quero ter dinheiro, dinheiro, então eu pago imposto, no Brasil é 27,5%, aqui também é bem alto, no caso de herança é altíssimo, chega até 50% em alguns casos, mas existe planejamento tributário, nesse caso, uma das grandes vantagens do plano indexado é que não tem imposto nenhum, nem herança, nem nada, tá, fique bem claro isso, mas mesmo não falando de plano indexado, falando de ser rico, ter dinheiro, o planejamento tributário, você deixa todo o seu patrimônio dinheiro, na empresa acabou, não paga mais imposto, a empresa ganhou é dela, ela comprou acabou, só vai pagar imposto se você tirar o dinheiro de lá, então assim, é muito comum aqui a gente tem, o cara tem dois, três carros, abre uma empresa para cada carro, ou tem três, quatro casas, abre uma empresa para cada casa, porque aqui existe a indústria da responsabilidade civil, então você bate um carro, o seguro paga, aí o advogado safado vai lá, te liga dois meses depois e fala assim, olha, eu vou querer, meu cliente não está muito satisfeito com a indenização do seguro e eu vou lhe processar e vou tomar tudo que você tem e toma, agora quem sabe fazer planejamento tributário, não tem nada no próprio nome e tem separado em várias empresas, porque o custo de uma empresa é cerca de 500 dólares por ano, quem tem dinheiro, poxa vida, gasta aí, dois, três mil dólares por ano de contador para manter aquelas empresas e ter mais essa proteção patrimonial, advogado para tratar de todos esses assuntos etc, ou não tem tudo isso, não tem tudo isso Rosa, é super simples, as seguradoras não podem oferecer as aplicações financeiras como o plano indexado pela Bolsa de Valores com todas as proteções e vantagens direto, então elas têm que fazer através de um consultor licenciado, que é o meu caso e o caso de toda a minha equipe, então se você detém pelo menos 20 mil dólares para investir nos Estados Unidos com toda essa proteção, rentabilidade muito maiores do que aí no Brasil, porque quando você tem um plano indexado que só que você ganha sempre que sobe e sempre que cai você não perde nada, você não corre os riscos das volatilidades das Bolsas, seja do Brasil ou seja dos Estados Unidos, por isso que eu digo que o plano indexado é o que há de mais sofisticado hoje em investimento. Bom, então não precisa de advogado, não precisa de nada, a gente vai te orientar, vamos colocar vocês em contato com as seguradoras, mas eu e a minha equipe, vou colocar aqui em baixo Five Rings Financial Agency, é a minha agência dentro da Five Rings Financial, que é o maior broker de seguradoras dos Estados Unidos hoje e ali você vai ver em três idiomas, em inglês, espanhol e português, algumas das seguradoras que a gente trabalha, nós estamos precisando de brasileiros que moram nos Estados Unidos, tem lá um linkzinho, se você quer trabalhar conosco, mas precisa morar aqui, ter permissão de trabalho e você vai ver que a minha equipe vai cuidar de vocês também além da seguradora, por quê? Porque uma vez por ano eu vou ligar para você e vou falar ou a minha equipe vai, escuta, está tudo de um jeitinho, após, está precisando de alguma coisa, vamos melhorar isso, porque dá para melhorar e é muito comum nas pessoas que estão trazendo dinheiro para cá, abrir o primeiro plano indexado, já querem abrir outro e outro e outro e vão aportando, você pode numa conta de plano indexado colocar mais dinheiro, mas tem um limite, então às vezes as pessoas entram em um dinheiro extra, abrem em vários planos indexados, pessoal é mais ou menos isso, mas se vocês têm o pré requisito mínimo da quantia mínima, entre em contato cara, eu não cobro nada para começar, eu tenho o maior prazer de contar essas coisas para vocês e eu vou encaminhar vocês, eu vou fazer um planejamento para vocês, entender a situação para ver o que a gente pode redirecionar vocês para o melhor aqui nos Estados Unidos, porque o que existe de possibilidades aqui seguras e eu mostro isso na reunião, são coisas que não existem no Brasil, eu fico muito feliz de poder proteger todos vocês que eu ensinei durante todos esses anos a como saber investir na Bolsa de Valores, coisa que ninguém ensina nem na escola aí no Brasil e agora nessa situação delicada que o nosso país está passando atualmente, poder estando aqui orientar vocês nisso que para vocês parece tão difícil como parece para a Rosa aqui, parece um bicho de sete cabeças, mas não é, eu que estou aqui agora eu sei, dá para abrir conta corrente aqui e tem lá como abrir a conta nos bancos americanos, uma conta corrente aqui, é super simples, tá bom? Ei, é isso, qualquer dúvida vão colocando aí, na medida que eu puder eu respondo todos, tá? Então, eu venço a vocês, tchau, tchau! Tchau! Tchau!